E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Caminho da Glória. E esse aqui é Path to Glory Spring. Nós vamos mostrar o desafio inegociável e o desafio negociável. O desafio inegociável vai te dar de presente o jogador Path to Glory, Caminho da Glória, e inegociável que você não pode vender, o outro inegociável que você pode vender, sendo que esses aqui são os jogadores da Spring ou de Outubro, beleza? Então vamos lá, rapidinho, sem enrolação. Primeiro desafio, um jogador Path to Glory, um jogador Caminho da Glória, 82 de overall, 30 de entrosamento, muito fácil, Bauman, Marcelo, Vaz, Radek, Hutchinson, Carvalho, Oziacup, Adrian Silva, João Mário, Soares e Giroud. Esse time está saindo no momento entre 60 e 70 mil coins. O outro time que é o do negociável, é mais caro, obviamente, porque você pode vender se der errado. Um jogador Path to Glory, um jogador em forme, 84 de overall, 30 de entrosamento, Perim, Parejo, Brahim, Moreno, Iaguaspas, Lemar, Burke, Kagawa, Matite, Marês e Lopes. Time de 108 a 111 mil coins. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br capeseta. Conheça o nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta, e o nosso Twitch, barra capeseta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço e até a próxima. Fui!